As amas. Algumas partem antecipando o voo para as primeiras horas. Depois regressam para chamar as amas que morreram. Outras têm um bom arítimo e são tímidas, como tu. Depois regressam para consumir os ninhos e são íntimas e tímidas, como tu. Aplausos Bonito, bonito. Bonito o que está escrito. Bonito a maneira que os órgãos do voo é.